E aí, tudo bom? Olá gente, eu sou Yasmin Priscila, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer resenha do filtro solar, filtro ultra seco. Esse protetor solar foi indicado pela minha dermatologista tem uns 3 anos já. E eu amei ele, gente, porque ele é muito bom. Já adianto que ele é muito bom. O meu é o fator 30, ele custou R$68,00. É caro, mas é só pra passar no rosto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra receber todos os próximos vídeos. E me siga no Instagram, que é arrobiazinhapriscila. Eu posto várias fatias pegadas e interajo com vocês lá. E agora vamos para os pontos positivos e negativos desse protetor. Gente, o negativo com certeza é que ele é muito caro. Aliás, na verdade ele é 70 pontos. Eu pedi o desconto lá e me deram o desconto. Ele é muito caro mesmo. Ele tem 60 gramas. Olha. Mas, eu acho que os pontos negativos param por aí. Eu não consigo pensar em nenhum outro agora. Porque, gente, esse protetor é vida. Ele é um protetor especialmente para a pele oleosa. Então você já deve imaginar como é que não fica pele. Quando você passa ele, você passa ele e fica extremamente seca. Ela realmente tira oleosidade. Fica uma pele macia. E aqui diz, ó. Creme gel hidratante. Então ele não só retira oleosidade de você, é como ele hidrata a sua pele. Então, tipo, ele é muito bom mesmo. Quanto maior o fator, mais caro, né? Então esse aqui em 30 é o mais barato. Eu não tenho bolso para comprar mais caro. Eu comprei esse aqui, gente. Eu estou apaixonada. Eu já tinha comprado ele a um condomínio de uma logística de cor. Mas aí acabou e eu fui deixando, fui deixando e não comprei. E aí eu falei, vou gastar o dinheirinho e vou comprar. Se você tem espinhas, eu recomendo de verdade. Vale muito a pena. Porque ele é muito bom. Eu vou mostrar a aplicação agora. Então, gente. Não liguem para as minhas olheiras, que estão muito grandes. E nem para o meu rosto, que está meio vermelho. Porque eu também passo aquela gina verde para acabar com as espinhas. E se você não sabe do que eu estou falando, assiste esse vídeo aqui. Que eu dou dicas para como acabar com as suas espinhas. E agora eu vou mostrar a aplicação do protetor. E como ele é a consistência. Ó. Se vocês forem ver, ele é bem pastoso. Ele não escorrega fácil. Ele, quando você passa na pele, você sente que ele não vai fácil na pele. Mas quando ele seca, ele deixa a sua pele com aspectos muito bom. Eu já passei em algumas partes. Então, eu não vou passar em tudo. Mas, ó. Quando, ó. Ele não escorrega. Ele é bem consistente. E isso. Quando você espalha ele pelo seu rosto. Óbvio. Eu só uso ele no rosto mesmo. E aí, quando você espalha ele, você sente que ele é, tipo, não é igual aqueles protetores normais. Que você passa, sua pele fica toda cheia de óleo. Parece que você passou azeite na cara. Ele deixa a pele muito sequinha, muito sequinha. E ele seca muito rápido também. Ele é absorvido pela pele muito rápido. E ele, gente, diminui muito o oleosidade. Sério. Se você quer acabar com a sua oleosidade, faz máscara de gelo verde. E faça esse projetor todo dia. Nossa, gente, sua pele fica muito boa. Muito boa mesmo. E você viu que ele não é... Eu odeio o protetor solado. Aquela consistência pegajosa, ruim. Ele é muito consistente. Ele é muito bom de passar. Ele é branquinho. E ele deixa a sua pele mais clara. Nossa, gente, ele é muito bom mesmo. E essa foi a aplicação. Bom, essa foi a aplicação. E aí, vocês viram. Ele tem uma consistência muito gostosa de passar. É muito consistente. Ele vem com um selo de pesquisa dermatológica. Ele vem com dois lados. Então, ele é um protetor muito confiável. Apesar de caro. Então, eu indico bem ele. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, como eu disse. E de me seguir no Instagram, que é a Roupes Me Priscila. Deixa aí embaixo se você usa, se você não quer comprar. E beijão, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau